Olá, Pippo! Pippo, no papo do dia passado, nós estávamos a dizer sobre a importância e a necessidade de ter alguém que ama mais a Deus do que a nós. E dizíamos que é muito importante porque aqueles que amam a Deus acima de tudo, eles são capazes de proteger as pessoas amadas. Mas aqueles que não amam a Deus acima de todas as coisas, eles não podem nos dar um amor justo, um amor sábio, um amor prudente. Quem não ama a Deus acima de todas as coisas e apega-se ao amor que tem pelas pessoas, ele é capaz de mentir só para te deixar feliz. Por quê? Porque ele não quer que você se investeça, não quer que você chore, não quer que você se magoe. Mas o amor sábio e prudente é aquele que entende que a dor produz mais tarde alegria se ela for para edificar. Então é muito importante nós termos pessoas que amam mais a Deus porque se tivermos pessoas que desenvolvem o amor por Deus a cada dia que passa, então essas pessoas vão estar mais qualificadas para nos amarem, para nos protegerem, para nos guardarem de qualquer perigo. Essas pessoas sabem que se eu penso tanto por ele, quanto mais Deus por aquele. Esse foi o papo do dia de hoje. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho e continue a acompanhar todas as nossas programações. Um beijo e a paz do Senhor te guarde. Tchau!